As conversas nos estandes fornecem informações mais gerais sobre o curso e daí o estudante sai sabendo um pouquinho sobre cada coisa. Agora, quando ele já está um pouquinho mais direcionado, já sabendo o que ele quer, aí ele pode de repente vir para uma palestra como essa que nós estamos agora de Medicina Veterinária do Campus de Palotina. Deixa eu conversar com a Jaqueline, que é estudante do sexto período, terceiro ano do curso. Jaqueline, que tipo de informações vocês estão buscando trazer e quais são as principais dúvidas que esses aspirantes a estudantes do curso de Medicina Veterinária estão trazendo para vocês? Então, as dúvidas geralmente são o que é Palotina? Ninguém conhece muito bem a cidade e tal. Então, a gente procurou trazer umas fotos da cidade, informações da cidade, como é o campus, que o campus é bem diferente de Curitiba. As pessoas me perguntam muito, ah, o que te fez entrar em Veterinária? Aí eu começo a explicar, eu tinha uma certa afinidade por Veterinária e quando eu entrei no curso eu acabei me descobrindo. Então, eu acho que todo mundo, se tem uma certa afinidade, pode entrar porque é um curso muito maravilhoso. Que legal, então. Então, acaba servindo também não só para tirar dúvidas, mas para estimular um pouquinho também. Estimular um pouco. Muita gente veio ali falando, ah, eu já quero fazer. Saiu de lá falando, ah, eu já quero fazer. Eu falei, se inscrevam, é bem legal mesmo, é bem legal. Esse contato com as pessoas foi bem legal, eu gostei bastante. Bom, então deixa eu conversar então com uma pessoa que talvez, de repente, vai fazer esse curso aqui. Como é o seu nome? É Josiele. Josiele, você já está mais ou menos inclinada a fazer Medicina Veterinária? É, eu já tenho que querer fazer Medicina Veterinária desde pequena, já. E não mudou ainda esse. E aí, você se surpreendeu com alguma informação que você teve aqui hoje? Mudou um pouquinho o que você estava pensando? O bom é de ter conhecimento a mais de quem já sabe, né? Ver o que é importante. Eu acho, portanto, ver a clínica veterinária como as meninas falaram já. É bom você ter aula prática, é bom você estar ali experimentando as coisas. Bom, então está certo. E se for o seu caso também, a gente continua aqui na Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal até domingo. A feira tem horário de abertura das nove da manhã até as dezoito horas, sendo que hoje, sexta-feira, ainda está sendo aquelas visitas guiadas, com horário marcado, que cada escola marcou. Agora, amanhã e domingo, aí é aberto para toda a família. Então, você está convidado, a entrada é gratuita, tem estacionamento, tem praça de alimentação. Então, venha para cá, que com certeza o seu futuro profissional está aqui. Félix Calderaro para a Feira de Cursos e Profissões 2018.